Então, boa noite, pessoal. Estamos iniciando a primeira edição dos seminários virtuais do programa Carro Mancalos Borges. Esta ação é a iniciativa do Núcleo de Educação Matemática, o Macatundra, que atualmente é coordenado pelo professor Inácio Fadigas. A gente quer agradecer ao apoio dos colegas da UF que viabilizaram essa iniciativa, o professor Trazíbulo Henrique, a professora Jaqueline Grillo. A gente quer agradecer a professora Maria de Lourdes pelo apoio na divulgação pelo Lamule. E também a gente quer agradecer os perfis oficiais no Instagram da feira de graduação da UFs e o UFs oficial, o perfil oficial da UFs no Instagram. Hoje nós temos como convidado o professor Hernani Borges de Barros Pereira, que possui doutorado em engenharia multimídia pela Universidade Politécnica da Cataluña, em 2002. Atualmente ele é professor pleno do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia e professor associado do Senai Cimatec. Ele é docente do programa de pós-graduação em modelagem computacional e tecnologia industrial e do doutorado multistitucional e multidisciplinar em difusão do conhecimento. Dentro do âmbito da ciência e tecnologia da informação e inovação, ele trabalha com temas como redes sociais e complexas, difusão do conhecimento, computador, engenharia de software, interação homem-computador, tudo isso usando técnicas de modelagem computacional. O currículo dele simplesmente tem 73 artigos publicados, além de outras publicações, e eu quero dizer que, para mim, é um prazer contar com o professor Hernani, porque, além de tudo, eu tive a honra de ter sido orientado por ele. Então, professor Hernani, fique à vontade, pode comandar essa palestra aí. Muito obrigado por ter aceito o convite. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. De vez em quando, eu peço que você atualize esse número aí, para eu saber para quantos eu estou falando. Você consegue ver o compartilhamento da tela? Já, já. Estou vendo aqui e já compartilhei também a apresentação também. Ok. Então, boa noite a todos. Eu não consigo vê-los e é um formato, formato diferente para mim, né? Que lido mais com as pessoas no mesmo espaço e, apesar do confinamento, né? Dada pela pandemia, a gente tem também que observar que há possibilidade de aprender coisas. E, para mim, por exemplo, uma aprendizada é esse, né? Falar por fé, é, eu acho. Quer dizer, eu estou falando, acho que para um monte de gente e, de alguma forma, vamos interagir. E é disso que se trata esse seminário que me foi pedido pelo pessoal da Uefes, com detalhes e, especificamente, pelo professor Marcos Grillo, professor Inácio e pelo professor Trazíbo Henrique. Os três são do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu agradeço a oportunidade. Pelo que me consta, é uma honra também estar fazendo este seminário, neste momento, uma vez que levo o título do professor Carloman, Carlos Borges, que foi um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito e uma pessoa cuja referência científica na Universidade Estadual de Feira de Santana e em outras universidades foi espetacular, né? Formou muita gente, muitos professores. Então, essas conexões que nós vamos estabelecer virtualmente ou quando estamos fora desse confinamento, né? Por presença, né? Por conexões presenciais, elas são sustentadas, né? Por nossos interesses e pelos interesses da natureza. Então, quando nós falamos sobre redes, né? Nós precisamos entender essas duas coisas. Que duas coisas são essas? As redes, elas consistem em entidades, e aí vocês podem se abstrair e pensar em qualquer coisa, tá certo? Que estabelecem algum tipo de relação entre si. Isso que são redes. E é disso que nós vamos falar. É disso que nós vamos... Eu espero que nós... Nós divertamos aqui com o panorama da teoria e ciência das redes, tá? Então, eu fiz essa apresentação. É uma apresentação corinta pra mim, porque ela nunca é a mesma, mas a estrutura, o visual geral dela é a mesma. Parece ser a mesma, parece que eu vou falar das mesmas coisas, em parte sim, mas ela sempre está sendo adaptada com novas descobertas, com novas pessoas, com novos trabalhos, que eu e aqueles que me dão a honra de trabalharem comigo, que são do grupo Fuxicos e Boatos, pois publicam, e é disso que nós vamos tratar hoje. Então, panorama da teoria e ciência das redes. A ideia é essa, redes, né? Todo mundo sabe o que é essa rede. Essa rede é uma rede realmente maravilhosa, né? Todo mundo quer estar nessa rede, pelo menos eu acho isso, né? Exceto um outro que tem algum inconveniente em entrar e sair de uma rede como essa, mas eu vou considerar que todos gostariam de estar deitados numa rede como essa, né? Numa brisa, esperando o tempo passar. Então, nós vamos falar da ideia de redes. Mas não vamos só falar da ideia de redes, vamos falar também das aplicações. Por exemplo, esse personagem de desenho animado que está aí é o meu caçula, chama-se Tiago. E isso aí é uma aplicação das redes, né? Então, vamos tratar disso. Então, gente, eu gostaria de interagir, né? Já que eu estou tratando de redes, eu gostaria de interagir, eu gostaria que vocês vão ser dois momentos explícitos que eu vou pedir essa interação e esses momentos eu vou colocar essa interrogação. Quando tiver essa interrogação, por exemplo, nesta imagem, né? Eu gostaria que vocês opinassem o que é que significa, de que trata esta rede aqui que parece uma flor, tá? Então, vocês vão pensando, vão postando aí suas opiniões e depois Grilo e eu vamos ler as mensagens. Grilo vai fazer esse trabalho agora. Vamos ler as mensagens e então vamos depois apresentar de que se trata isso, tá? Então, seguindo, teoria de redes, pra quê? Então, existem vários pontos de vista a partir dos quais nós podemos pensar em um pra quê. Por exemplo, entender a natureza. Então, vocês podem observar que esta figura mais à esquerda, onde tem uma estrutura regular, faz um papel de proteção. A natureza, este inseto, faz o papel de proteção para que ele esteja protegido enquanto ele muda, né? Enquanto esse casulo vai se transformar em provavelmente uma mariposa, uma borboleta. Então, veja que existem redes na natureza que são redes que podemos observar o olho nu e, obviamente, guardando todas as proporções, nós estaríamos falando de uma rede regular numa esfera. Aqui abaixo, nós podemos ver um neurônio humano sob o efeito de uma proteína que é uma proteína que é considerada uma das principais causas do Alzheimer. Agora eu esqueci o nome dessa proteína. Beta. Beta. Não me lembro. Bom, mas isso agora não é... Beta amiloide. Beta amiloide. Mas isso agora, obrigado. Mas isso agora não é o mais importante. O mais importante é perceber que nós estamos vendo aqui uma entidade, que é um neurônio humano, suas conexões e nós estamos vendo uma rede no âmbito que não é perceptível ao olho nu, né? Uma vez que essa rede não está como a outra que eu acabei de falar, apresentada. Nós precisamos de alguns instrumentos mais sofisticados para analisá-la e entendê-la. Além disso, nós podemos, com as redes, predizer comportamentos, tá? Especificamente essas figuras referem-se a campanhas políticas. São doadores e candidatos eleitos para o Legislativo baiano nas eleições de 2002, essa aqui mais acima, a do centro com fundo branco 2006, e a da direita aqui mais abaixo de 2010. Então, quando analisamos os três momentos das eleições para o Legislativo baiano, portanto, nós estamos falando de deputados estaduais, deputados federais e senador ou senadores, tá certo? Nós começamos a perceber que, por exemplo, até 2010 existia uma taxa de crescimento de doadores de 1,5, 1,5. Ou seja, parece que é um negócio lucrativo, né? As eleições consistem em um negócio lucrativo. A partir de 2014, com a mudança de algumas regras, essa taxa provavelmente não vai continuar, provavelmente não, ela não vai continuar, tá? Mas de 2014 e 2018, nós não fizemos ainda a investigação, levantamos os dados para poder estudar e ver se nesta mudança de comportamento há um novo padrão, um novo comportamento a ser dito. Então, redes também podem nos permitir predizer comportamentos. Realizamos simulações. Aqui, como vocês podem ver e alguns de vocês até imaginar, isso aqui é o mapa da Bahia, tá certo? São as subestações da Bahia. Em um determinado momento que nós fixamos, que foi um trabalho que foi concluído em 2012, tá certo? Nós tínhamos acesso, foi um aluno de mestrado nosso, Carlos Zelano, que tinha acesso a todos os postes e a informação georreferenciada de todos os postes da Bahia. E nós optamos por trabalhar com as subestações, que são essas daí. E então, naquele momento, começamos a brincar de efeito cascata, né? O efeito dominó. Vamos derrubar uma subestação e vamos ver o que acontece no território. E o propósito era tentar apresentar soluções que fossem as mais rápidas, as que menos afetassem o sistema elétrico, tá certo? Para não deixar pessoas sem energia por muito tempo. Então, onde colocar pontos de manutenção, caso houvesse algum tipo de blackout e estudar esse tipo de coisa. Então, nós fizemos uma série de simulações na rede de subestações do estado da Bahia. Isso foi lá em 2012. Podemos explicar alguns fenômenos. Eu vou passar mais rapidamente por essa imagem aqui, porque nós vamos tratar dela mais na frente, tá certo? Mas, só para não deixar no vazio, essa imagem são duas figuras que representam a tentativa de classificar alguns periódicos científicos, tá certo? Desde a Nature e da Science, muito conhecida por muitos de vocês, até periódicos muito específicos de áreas disciplinares, como, por exemplo, a Probabilistic Engineering Mechanics, que é um periódico da área de Engenharia Mecânica. E nós conseguimos uma classificação e publicamos alguns trabalhos a respeito disso, estudando as palavras usadas nos títulos destes periódicos, tá certo? Então, nós organizamos uma rede e estudamos por essas propriedades. Por exemplo, a figura da esquerda tem o caminho mínimo médio no eixo Y e a densidade no eixo X, e nós começamos a perceber que existe um certo agrupamento. Já a figura da direita, além da densidade e caminho mínimo médio, colocamos a entropia de Xeno, e aí passamos a ter um eixo Z, e aí o posicionamento desses parâmetros nesse gráfico acabam reforçando, sim, que existe uma distância entre esses periódicos a partir dos títulos publicados lá que nós transformamos em redes. Então, podemos explicar alguns fenômenos e podemos observar comportamentos, tá? Aqui tem uma figura que eu vou passar mais adiante. Aqui vai ser uma figura, um comportamento. Essa rede varia no tempo, e vamos falar já já sobre ela. Então, gente, é para isso que servem redes, tá? E servem para muitas outras coisas, além de dormir, tá certo? Além de pescar, tá certo? É para isso que servem, por esse caminho que nós vamos. Então, eu gostaria de saber de vocês se alguns de vocês já emitiram opiniões sobre o que é que significa essa rede, de que é que trata essa rede. Se tem alguém que já saiba, que já tenha visto, ou em minhas aulas, ou em outra conferência, pode falar também, não tem problema nenhum. Tem alguém que sugeriu alguma coisa, Grilo? Tem. É um cidadão aqui que eu acho que você não conhece, não. Um cidadão chamado Trazíbulo Henrique. Dom Hernani, em uma de suas palestras, você apresentou a imagem de uma rede formatada a partir de jogadores da seleção brasileira de futebol. Esse é o comentário dele. Não, eu conheço esse cidadão. Você foi muito formal com ele. Esse aí é um grande amigo, rapaz. Isso aí é de bom vida. Foi sim. Mas eu não se suponho que esteja referindo-se a esta rede aqui, tá certo? Mas não, essa rede, ela é uma rede semântica de dez anos de títulos do periódico Science. Nós coletamos cerca de 12 mil títulos. E desses 12 mil títulos, nós encontramos um vocabulário com repetição de 75 mil palavras, aproximadamente. E quando transformamos em vértices, nós tínhamos 15 mil palavras. e aproximadamente 190 mil conexões entre essas palavras. E as palavras mais importantes dessa rede, dos títulos publicados na Science durante dez anos, foram essas duas, célula e proteína. Ou seja, está bem, digamos assim, consistente com o que, em geral, as pessoas publicam na Science. Teve mais um comentário de quem foi, eu não consigo ler. Eu não estou lhe ouvindo o grilo. Tem um outro comentário aqui, estava com o microfone desligado. Tem um outro comentário aqui de Ziba. Você tem ela aí, ainda falando da rede de jogadores da seleção brasileira. Você tem ela aí nos seus arquivos para mostrar agora, tendo ou não, a imagem poderia comentar uma frase que você já disse diversas vezes. Há redes por toda parte. Tem um comentário do professor Inácio, nosso colega aí da UF, o coordenador do NEMOC, vida longa e próspera. E temos aqui o comentário do professor Francisco Pedrosa. Grupo de Estudos de Política, de Informação, Comunicações e Conhecimento. Presente. Pois é. É outro que estudou redes de hospitais. Então, tem rede em tudo que é lugar mesmo. Vamos seguir. Então, gente, uma coisa bacana é falar um pouquinho de história. Esse pouquinho de história, eu trouxe aqui alguns personagens que marcaram, por suas teorias ou por seus trabalhos, a história das redes. Então, nós começamos com esta imagem, que é de Leonard Euler, matemático suíço, que em 1736 apresenta uma solução para uma lenda urbana que consistia no problema das pontes de Konigsberg. Veja, nós estamos falando de rede, muita gente fala de redes, redes sociais. Aliás, redes sociais se popularizou muito, se vulgarizou muito. Mas a parte matemática, o estudo desse tipo de sistema, complexo ou não, é um estudo que nós estamos falando de 300 anos. Então, não é uma coisa que começou recentemente com Orkut, que eu brincava, chamava de iogurte, Facebook, Instagram. Não, é uma coisa que há muito tempo tem, porque a natureza estabelece conexões entre entidades. O que a gente precisa ter é um olhar apurado para perceber que a unipresença desses sistemas, que eu e muitas pessoas chamamos de redes. Então, Leonard Euler, na metade do século passado, esses senhores, Anatole Rapaport, Reis Solomonov, Alfred Reni e Paul Hertz, trabalham, entre outras coisas, com redes aleatórias. E aí surge o primeiro modelo, clássico, vou chamar assim, de redes, que é o modelo de redes aleatórias com ênfase no modelo GNP, que é a probabilidade do surgimento de uma aresta que faz o papel principal, e não a determinação de um número, eu quero três arestas, não. Então, sorteia-se a partir da seleção de dois vértices, se aqueles dois vértices estarão ou não conectados. Esse modelo, então, parecia explicar as coisas, os sistemas de redes, as redes, mas muitos autores depois começaram a perceber que ele não dava conta de explicar determinadas circunstâncias, determinados fenômenos. É quando, no finalzinho dos anos 60, este senhor, aqui da foto preta e branca, Stanley Milgram, faz um estudo e publica um estudo sobre como o mundo era pequeno, que é o famoso experimento das cartas. Já em 1998, esses dois senhores, Duncan Watts e Steven Strogatz, estavam trabalhando com sincronismos, sistemas que são síncronos, osciladores biológicos, como, por exemplo, grilos cantando. A propósito, nós temos ouvido cada vez mais grilos cantando, aqui na região onde eu moro, e antes não se ouvia. Então, o confinamento está fazendo com que a natureza se mostre novamente. Eu soube, ainda não fui ver, mas eu soube que as praias estão bem limpas, enfim. Então, nem tudo é ruim. E esses senhores, então, descobrem uma coisa que está entre o que é completamente regular e o que é completamente aleatório, que são, e eles chamam de redes mundo pequeno. Está certo? Ou small world. Na sequência, essas pessoas aqui, Albert Barabaz e Reika Albert, ela era aluna de doutorado dele, então, percebem um outro fenômeno, o fenômeno dos ricos que ficam mais ricos. E os dois modelos anteriores não deram conta de explicar esta circunstância. Olhe um exemplo. Se nós estamos aqui, e vocês que estão assistindo, seja no tablet, celular, computador, se vocês ligaram esses equipamentos para participar deste seminário, vocês ligaram esse equipamento a algum computador. Seguramente não foi ao meu. Foi a um computador chamado servidor. Esse servidor é rico e vai ficar mais rico. Esse foi o princípio que essas duas pessoas perceberam e então publicaram, e hoje tem um dos artigos mais citados da Science, que é sobre as redes livres de escala. Então, veja que até o momento nós falamos de redes aleatórias, mais ou menos década de 50, desembocando no ano 60. Depois, redes mundo pequeno, final dos anos 60 até 1998. E agora, em 1999, redes livres de escala. Está certo? Na sequência, nós temos uma série de físicos. Está certo? Aqui é Mark Newman, que tem um excelente livro sobre introdução à teoria de redes. Aqui tem José Fernando Mendes. Aqui tem Serguei Dorogovtsev, que trabalha com ele na Universidade de Aveiro. Aqui tem um sujeito que apareceu lá no jantar para jantar com eles, o ano passado, em dezembro. Sou eu. Está certo? Aqui tem dois catalãs, Cancho e Ricardo Solé. Cancho e Solé. E... Ah, esqueci o nome do outro. Perdão. Aqui tem um italiano, Stefano Bogatelli, e outros dois italianos, Latora e Marchiori. Por que eu estou mostrando essas pessoas? Porque essas pessoas têm trabalhos importantes em diversos âmbitos, diversos objetos de rede, redes de palavras, redes... A parte matemática das redes, redes de cadeia alimentar, enfim, tem uma série de trabalhos, e eles, nesses trabalhos, propuseram modelos que nós usamos. Por isso, o motivo de falar um pouquinho dessa história e mostrar a cara dessas pessoas, porque, às vezes, vale a pena. Por exemplo, o ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer os dois aqui, José Fernando Mendes, aqui em Salvador, mas o russo, Sergei Dorogovitchsev, lá em Lisboa. E também em Lisboa, conheci, tive a oportunidade de conhecer Rey Calvert, que é... Cadê? Ih, rapaz. Agora, parece que deu uma travadinha aqui. Deixa eu reiniciar, tá? Pronto. Voltemos aqui. Rey Calvert, que é essa moça, também estava no evento em Lisboa, do Complex Networks. Do lado de cá, nós temos algumas pessoas que trabalham com redes no âmbito das redes sociais, da análise de redes sociais. O que as pessoas que eu mostrei para vocês, tirando a mim, desse grupo, seleto grupo, trabalham, em geral, com redes complexas ou redes na matemática, puramente. E aqui nós temos Jacob Moreno, que ele apresenta, no início dos anos 30 do século passado, um livro que intitula-se Quem Deveria Sobreviver, onde ele introduz para a sociologia o que ele chamou de sociogramas, que nada mais são do que as redes, o desenho das redes, e a sociometria, ou seja, algumas propriedades matemáticas com as quais ele poderia analisar grupos que não se restriam só a um punhado de pessoas. Aqui é Linton Freeman, que tem um paper importante sobre centralidades, em redes, aqui é Stan Levassema e Katarine Faust, que tem, na minha opinião, o melhor livro de análise de redes sociais. Está certo? E aqui tem Stephen Borgat, que é um sujeito, um americano, que nasceu em Salvador no dia 7 de abril, dia do meu aniversário. E tinha pais diplomatas, e estava aqui na época. Também trabalha com rede. Ele, juntamente com Linton Freeman, são autores de um software chamado Ucinet. É um dos poucos softwares pagos que eu recomendo, porque eles têm muitas propriedades que calculam centralidades, importância de redes nesse software. E aí, gente, deixa eu avançar aqui, e aí, algumas pessoas que eu conheço aqui, eu vou aproveitar para fazer uma homenagem ao professor Walter de Sena, está certo? Do Senai Cimatec, o professor Fabrício, da Universidade Federal de Minas, o professor Luciano, da USP, professora Jonice, da UFRJ, meu querido Garcia, da Ufiba, e Rafael também, que é colega de Garcia, lá no Instituto de Física da Ufiba. São pessoas que eu sei que, se não trabalham exclusivamente com redes, têm uma contribuição muito importante em redes, como um todo, está certo? Na teoria e ciência de redes. E aí fica a minha homenagem a essas pessoas. E aqui, como diria o próprio Garcia, tem um exército exótico de pesquisadores que me deram a honra de trabalhar comigo, ou estão trabalhando comigo. Então, nós temos aqui Inácio, Roberto Monteiro, Chico, que está aí, Ana Áurea, Terezinha Tamanini, Cláudia Lopes, Tereza Kelly, Marcos Grilo, Dirceu Melo, Carlos Santos, Gisela Martini, Cláudia Cizan, esses que eu acabei de citar já se titularam e já são doutores, e os demais, Renata, Claudinei, Marcelo, Cleônidas, Eneida, Joana, Ludmila, Tiago, Júlia, Rafael, Éder, Patrícia, Lúcio, são pessoas que estão fazendo suas pesquisas de doutorado no grupo Fuxicos e Boatos, onde todos fazem parte e estão lá conosco. Então, como diria Garcia, esse é um exótico exército de pessoas que trabalham com redes. Então, a minha pergunta é, essa rede que vocês estão vendo aí, que tem esse S, vocês acham que se refere a quê? Grilo, se você puder, fale, porque como eu tive que reiniciar, eu já não tenho mais a sua imagem, eu só estou vendo a minha tela, está certo? Pronto, estou aqui. Firme e forte. Bom, até agora não tem nenhuma sugestão ainda sobre essa rede aí que você acabou de apresentar. Tem um comentário de Leandro Brito. Sim. Parabéns, professor, aqui é Leandro Brito, uma rede curiosa para ser construída é dos voluntários, pesquisadores, empresas e instituições de combate à pandemia do Covid-19. Muito bom, muito bom. Depois conversaremos sobre essas aplicações, mas não perca essa ideia não. Obrigado, Leandro. Bom, enfim, então essa rede, gente, como Dom Ziba tinha comentado na outra rede, essa rede é a rede dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol de 1919 até 2010, até o último jogo antes do primeiro jogo da Copa do Mundo de 2010. Então, aqui, uma das coisas que eu tenho alegria de ver é futebol, eu gosto de futebol, e aqui mostra a Seleção Brasileira. É claro que antes de 1919 não existia a Seleção Brasileira com tal nomenclatura, vamos dizer assim, existiam, eram combinados. e o primeiro combinado foi um combinado baiano, que representou o Brasil em uma partida de futebol, depois teve o combinado carioca, e isso segundo este site que vocês estão visualizando aí. Depois teve o combinado carioca, combinado paulista, um misto entre carioca e paulista, aí se institui, isso eu estou falando do século XIX, aí já no século XX surge a Seleção Brasileira, e uma coisa curiosa é que nós podemos observar o seguinte, como essa rede está formada por jogadores e eles estão conectados, se estiveram em uma partida, se foram convocados para disputar pelo menos uma partida, está certo? O que a gente pode observar, logo de cara como curioso, é esse grupo aqui, que eu suponho que vocês estão acompanhando o mouse, né? Esse grupo aqui, esses jogadores aqui, gente, eles foram convocados jogando ou não, porque os dados dão, eles lá informam que são dados de partidas, está certo? Mas o certo é que eles foram convocados, por quê? Eu estou fazendo essa ressalva, porque pode ter reserva que não entrou em campo, então, o jogo aconteceu, mas nem todos jogaram, mas todos foram convocados, por isso a ressalva. Então, eles foram convocados, mas o mais curioso é que essas pessoas não jogaram com qualquer outra pessoa, a não ser com eles mesmos, por isso que não existem conexões entre eles e outros jogadores na época, está certo? Isso aqui está bem no início da seleção. E aqui em cima, o que nós podemos ver são jogadores, já mais, digamos assim, os nomes já são mais conhecidos atualmente, das pessoas dos dias atuais, e o jogador que mais jogou com gente diferente foi Cafu. Agora, tem uma coisa curiosa, Pelé, por exemplo, jogou com gente dos anos 50, mas também jogou com gente dos anos 90. Por que isso? Porque em 94, a seleção brasileira fez um jogo, um amistoso, para homenagear os 50 anos de Pelé, e Pelé entrou em campo. Então, ele conseguiu unir praticamente 100 anos, dos anos 50 até do século passado. 100 anos não, desculpe, gente, os 50 anos dele uniu gente dos anos 50 do século passado e gente dos anos 90. Portanto, nós estamos falando aí de aproximadamente, eu vou botar um pouquinho mais para cima, 50 anos de futebol. Uma pessoa consegue conectar com pessoas numa faixa de tempo bem extensa para o esporte que é, que geralmente com 30 anos, 30 e poucos anos, esses atletas já começam a se aposentar ou pensar em aposentadoria. São raras as sessões que vão mais adiante. Então, veja que por convocação eu posso montar uma rede de estudar essa rede social. Aqui é uma rede social, porque tem a ver com pessoas e como essas pessoas jogaram juntas. Então, nós estamos falando de 1.073 jogadores com aproximadamente 19 mil conexões entre eles ao longo desses 100 anos de futebol da seleção brasileira. Sigamos. E aí, gente, uma coisa curiosa para quem ainda não se convenceu da onipresença das redes e que é um tema além de ser interessante, instigante, é um tema que sempre está na moda, está certo? Sempre está fazendo, chamando a atenção. Eu trouxe aqui algumas aplicações que nós, nosso grupo, tem trabalhado. Então, por exemplo, estudamos redes econômicas, a estrutura topológica de arranjos produtivos locais, estudamos a rede de insumo e produtos dos setores brasileiros, está certo? Estudamos bolsas de valores, talvez eu mostre isso já já para vocês. Então, no âmbito das redes econômicas, nós temos vários exemplos. Na saúde, estudo sobre inovação e gestão hospitalar, Chico está aí, foi ele que desenvolveu esse estudo e ainda tem interesse nisso, ainda conduz seu grupo para pensar sobre essas coisas. Fluxos de informação e conhecimentos para a formação de profissionais, o professor Ana Aure, do Departamento de Saúde da Uefes fez isso, o estudo sobre a atenção dos idosos e a percepção deles sobre o que a família pensa sobre eles pela professora Cláudia Lopes da UESB, da Estadual do Sudoeste da Bahia em Jequié. Estudamos redes semânticas, fizemos uma análise diacrônica e geográfica do conhecimento a partir das citações, isso foi uma aluna minha, Patrícia Braga, que hoje trabalha e vive no Canadá, ela fez esse estudo, redes de afinidades que é um estudo bacana, muito bom, feito pelo professor Roberto Monteiro da Uneb do Senai Cimatec e que já foi aplicado em vários contextos, redes curriculares, estudo de redes curriculares, redes e nutrição, redes elétricas que eu já mostrei para vocês, recuperação de informações baseada em dados semi-estruturados e bases de dados estruturadas, visualização de rede que é um tema bem divertido, chama atenção, chama atenção aos nossos olhos, mas não é nada trivial, Claudio Ney que deve estar assistindo aí, já trabalhou com isso no mestrado e outras pessoas, Tiago Cajaíba ia trabalhar, mas parece que houve uma mudança de foco, um trabalho bem divertido foi um trabalho feito com Jaime, que é lá de Vitória da Conquista, bom, ele é só terapolitano, mas vive em Vitória da Conquista, sobre a formação de memória de acordo com o aparelho psíquico de Freud, ele fez isso no mestrado, está certo? Então, estudando os métodos de construção de redes, ultimamente temos trabalhado muito com o método de redes de cliques, mas agora nós temos dois trabalhos onde vamos partir para fazer análises considerando redes de linhas, então, o que mais? Jogos e teoria de redes, o que é que uma coisa pode, o que é que os jogos podem se beneficiar com as redes, campanhas políticas e redes que variam no tempo, redes temporais, ou seja, aqui, gente, é só uma parte do que o nosso grupo faz para vocês verem o que pode acontecer, agora mesmo acabamos de ouvir uma ideia proposta por Leandro, que tem trabalhado com a produção de máscaras, aqui faço homenagem a ele, por conta da pandemia, e ele sugeriu estudarmos como as pessoas que estão, eu estou sintetizando, na linha de frente se comunicam, se conectam para poder combater isso, vai sair uma rede social, pode ser uma rede de um modo, dois modos, ou uma rede de um modo apenas, mas isso aí é o olhar de quem começa a perceber que existem entidades, neste caso, pessoas, que estão estabelecendo algum tipo de relação entre si, e aí o que que essa rede, o porquê que me importa essa rede, né, gente, saber a estrutura de uma rede importa porque você pode tomar decisões, na pior, na pior não, a pior é um vício de linguagem, numa situação minimamente o que a gente pode fazer é tomar decisões a respeito disso, se a rede é ineficiente, nós buscamos torná-la eficiente, ou seja, nós mexemos em algumas conexões, tentamos criar algumas conexões para que ela torne-se eficiente e, portanto, aquele transporte de informação seja informação qualquer coisa, então, se eu estou falando, por exemplo, no âmbito de redes neurais, a informação é o pulso elétrico, se eu estou falando numa rede de e-mail, a informação, aí depende, se eu estiver falando da estrutura, da infraestrutura da internet para mandar esses e-mails seriam os pacotes, mas se eu estou falando de pessoas, a informação é o e-mail como um todo que vai trafegar na rede, se eu estou falando na rede de transporte, o que está trafegando, por exemplo, que foi o que Carlos Santos, que é um dos que eu mostrei para vocês, trabalha com logística, principalmente estudou, foi um navio saindo de um porto e chegando no outro, ou seja, a cabotagem brasileira, e então a informação nesse caso era o navio carregando ou não a carga, porque ele poderia ir vazio para pegar a carga, então se é a informação pode ser qualquer coisa e a rede é uma estrutura, é uma via e nós vamos estudar isso, então se a rede é ineficiente para determinadas coisas, nós podemos pensar e quem fez isso de uma maneira magistral foi o professor Roberto Monteiro quando ele propôs o modelo de redes de afinidades, podemos pensar em como transformar essas redes em redes eficientes e aí conseguimos então mudar um pouco aquele panorama, ou muito, aquele panorama daquele sistema e tirar proveito disso, tá certo? Sigamos. Existem alguns modelos e propriedades, eu não vou ficar falando da parte matemática, mas eu trouxe como uma curiosidade, veja, eu tenho algumas formalizações aqui que são necessárias e o que, esses conceitos que eu estou apresentando em branco são conceitos importantes para entender a rede, mas para que isso funcione no computador e nós nos dedicamos, possamos nos dedicar cada vez mais as interpretações, esses conceitos em branco são transformados nessas variáveis que aí são tratáveis em geral, são tratáveis pelo computador, tá certo? Então, nós temos o que é um grafo, uma rede, sua matriz de adjacência, grau médio, densidade, temos o que é uma vizinhança, coeficiente de aglomeração e o coeficiente de aglomeração médio, distribuição de graus, caminho mínimo médio ou distância geodésica, caminho mínimo, caminho mínimo médio, a eficiência global e local da rede, aqui medidas de importância da rede, centralidade de grau por proximidade, por intermediação, tá certo? E alguns modelos que eu já tinha comentado quando eu falei dos nomes, daquele pouquinho de história, o modelo de rede aleatória, que é o modelo RT-RENI, que é esse que vocês estão vendo, o modelo Watts Strogers, que é do mundo pequeno, do Small World, que tem esse critério aqui, tá certo? Coeficiente de aglomeração, a rede mundo pequeno apresenta aglomeração, apresenta panelinhas, né? Eu sou amigo de Grilo, que sou amigo de Inácio, então provavelmente Inácio e Grilo são amigos, isso acontece no mundo real, numa rede aleatória, não, é muito pouca a ocorrência dessa tríade em redes aleatórias. Mas a distância entre os vértices é similar da rede real com a rede aleatória, isso caracteriza o fenômeno no mundo pequeno. E o modelo de Barabás e Albert, que é o modelo dos ricos, ficam mais ricos que tem uma distribuição que segue uma lei de potência nessa forma aqui, que vocês estão vendo. O mais interessante dessa parte aqui é que isso é bíblico, para os que são religiosos, podem encontrar uma referência disso em Deus, 25, 29, na parábola dos talentos, e aí tem um versículo que diz, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja se isso não é a ideia dos ricos ficando mais ricos. Então, as redes têm características bíblicas, uma delas, pelo menos, que é essa C aqui, que forma essa lei de potência aqui, isso aqui foi um desenho preparado para ficar, para mostrar essa reta na escala logarítmica para ambos os eixos, tá certo? E aqui é a rede aleatória que segue uma poação quando N tende a infinito, normalmente é um binomial. Então, gente, essa é um pouco da síntese dos modelos e com eles nós conseguimos fazer, aplicar muitas coisas. Então, vamos agora passar para a segunda parte, eu divido agora aqui, e a segunda parte desse seminário tem a ver com algumas aplicações que nós já desenvolvemos e continuamos a desenvolver, tá certo? E outras que surgiram recentemente. Grilo, quanto tempo eu tenho? Hernani, você sabe que a Universidade Pública não tem condições de comprar um pacote pago aqui na plataforma StreamYard. Esse pacote gratuito tem até 20 horas por mês, então, como a gente já deve ter gastado umas 4 horas de teste, você ainda tem mais umas 15 horas aí pela frente. Pode ficar à vontade. Tá muito bom, muito bom. Eu vou adiantar, mas quanto tempo eu tenho até o momento? Quanto tempo eu usei? A desde o início da palestra tem 45 minutos. Então, eu vou passar mais rápido, porque as pessoas querem interagir. Estudamos redes semânticas de discursos, discursos escritos, discursos orais, tá certo? Então, o detalhe aqui que eu vou apresentar para vocês são alguns resultados. Esse aqui de discursos escritos foi um trabalho desenvolvido possível, Garcia e o grupo deles. Eu participei mais como membro de banca do que necessariamente como coorientador e o resultado muito importante na minha opinião é esse daqui. É quando nós começamos a perceber que depois de aproximadamente 10, 11 sentenças, o mesmo livro escrito em inglês e em português tem o mesmo comportamento, isso aqui é um indício de universalidade. Então, esse é um trabalho que analisa redes a partir da conexão dessas palavras por suas sentenças. O outro trabalho foi um trabalho de discursos orais e esse trabalho eu vou deixar para comentar em outra oportunidade. Rede Semânticas de Palavras Evocadas foi um trabalho desenvolvido por Cláudia Lopes e nós publicamos em 2018 este livro Cláudia, professora Alba e eu que é o modelo Ancorredes e une o modelo de análise cognitiva com a teoria das representações sociais e trabalha com redes para poder analisar a percepção dessas pessoas. Foi ela que trabalhou com os idosos. Temos um trabalho que é um trabalho mais longevo que é o trabalho sobre redes semânticas de títulos. Muitas pessoas já se envolveram, descobriram coisas interessantes, propriedades interessantes e continuamos a investigar esse tipo de coisa. Então, nesse trabalho, eu vou passar bem rapidamente, mas nós temos diversas publicações aqui, uma pequena parte delas, o contexto inicial são os dois programas que eu trabalho, o doutorado de difusão do conhecimento de modelagem computacional e tecnologia industrial, os precedentes são esses trabalhos aqui, o de Silvio e o de Gesiani e aqui nossos trabalhos, alguns trabalhos foram premiados em eventos científicos, como a Brasnan, e em outros eventos também, como o PTI, recebemos prêmio como alguns desses aqui, como o de 2017, Grilo Etial, como o melhor artigo da pós-graduação, porque tinha um aluno nosso, que é Marcelo Cunha, e aí vai. Construímos as redes, deixa eu tocar aqui, construímos a rede, aqui está como nós construímos as redes de cliques, o exemplo, eu vou passar dado a avançar da hora e vou, e aqui tem resultado, gente. Então, são muitos resultados que nós descobrimos a respeito dessas redes, os métodos, construção de clique, construção de linha, e construção de círculo, esses métodos foram desenvolvidos e estão no software que o professor Roberto Monteiro, eu e o Inácio trabalhamos, que é o SCN Tools, está certo? Alguns trabalhos que focam nas redes de cliques, tá? Então, nós temos esses trabalhos, opa, desculpem, aqui eu não avancei. Aqui tem aquelas figuras que eu comentei no iniciozinho, né, do comportamento, então, eu começo a perceber que existe sim, pelos seus títulos, revistas que estão muito distantes de outras, em termos, por exemplo, de entropia, de xeno e densidade, de caminho mínimo médio e densidade. Logo aqui, eu posso dizer que essas revistas são multidisciplinares e existe um grau de disciplinaridade que vai de multi a disciplinar e esse grau pode ser observado por essas propriedades. Ainda é muito, apesar dessa década estudando, eu ainda acho que precisamos estudar mais coisas para termos certeza a respeito disso, né? Mas de vez em quando vem alguém com uma proposta interessante e nós, então, entramos, estudamos e descobrimos coisas curiosas e quando temos a chance de publicar, aí fica disponível. aqui foi um dos trabalhos bem divertidos, simples, sobre densidade nessas redes, essas densidades elas têm a criticalidade auto-organizada, nós percebemos que quando as palavras por cliques vão entrando, né, na rede, o que acontece é que elas mostram a lei de potência e essa lei de potência é muito característica, por exemplo, em sistemas como avalanches, então foi um dos argumentos e a densidade mostra sim que existe mais um elemento que é o coeficiente angular dessas retas aqui com a densidade eu tenho uma classificação bem parecida com outras propriedades que nós discutimos e apresentamos anteriormente. Aqui nós temos dois trabalhos, esse primeiro trabalho foi o trabalho do professor Marcos Grillo onde ele encontrou uma fração de uma fração crítica onde a partir daí uma determinada rede semântica perde o seu teor, o seu âmago e nós publicamos esse trabalho em 2017 isso, 2017 que foi um trabalho sobre a robustez e atualmente eu estou trabalhando com Marcelo Cunha e nós estamos estudando informação, entropia da informação nas duas revistas Nature Science e olhando isso variando no tempo para identificar algumas coisas. Esse resultado aqui é um resultado muito promissor e nós submetemos a um artigo a um periódico que nos convidou depois da publicação deste capítulo aqui da Springer nós submetemos esse artigo ele está sobre avaliação a respeito desse da informação da entropia da informação dessas redes semânticas que variam no tempo. Então coisas importantes que eu posso falar sobre nesse trabalho gente é a universalidade é o cuidado com não se deixar levar com determinadas influências e a tentativa de estudar e continuar os estudos precedentes de entender como nós escrevemos como nós optamos por escolher uma palavra em detrimento de outra seja na escrita seja na hora de um discurso oral. Fizemos trabalhos na área de saúde coletiva aqui tem um que é um método para estudar temática de periódicos e poder definir políticas de distribuição de recursos esse é um trabalho que a primeira autora é a Ana mas temos outras pessoas aí do grupo que participam desse trabalho temos um trabalho sobre coautoria redes de coautoria especificamente aqui gente eu mostro a análise de um programa de pós-graduação está certo entre os docentes discentes participantes externos e egressos e começamos a ver que podemos com redes tirar proveito para quando tivermos envolvidos em um programa de pós-graduação o programa incentivar que os docentes trabalhem principalmente se for um programa no interdisciplinar que interajam entre si que tirem proveito disso está certo e as redes mostram claramente essa interação porque é uma das poucas digamos assim oportunidades onde nós temos formalmente o estabelecimento de parcerias quando você publica e assina um artigo com outra pessoa aquilo ali é formal bom eu não vou entrar em discussões de que ah mas eu só botei o nome dele porque aí seria no mínimo deselegante de minha parte entrar nesse nesse mérito mas o fato é que se está publicado e tem duas três pessoas que assinam um artigo então aquilo ali eu posso considerar como formal e eu analiso essa essa relação que é uma rede social mas uma rede de coautoria e aí eu vejo se os docentes do programa por exemplo por exemplo publicam entre si publicam com seus alunos quando eu vejo as coautorias e ainda posso analisar o seguinte eu posso analisar num programa de pós-graduação e perceber que existem várias pessoas que não publicam com ninguém e isso daí de alguma forma fere a ideia da 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 interdisciplinaridade do trabalho interdisciplinar da equipe interdisciplinar ora se um programa está neste âmbito isso daqui acende uma luz vermelho e nós precisamos chamar a atenção disso então as redes servem para dar esse detalhe para dar esse aviso comunicar esse aviso de uma forma muito mais visual agradável do que simplesmente os números relatórios lineares que aprendemos a fazer desde cedo e aqui se vocês observarem eu posso rodar rapidamente um gráfico que varia no tempo e você vai vendo as parcerias surgindo e desaparecendo ao longo dos anos em um determinado programa de pós-graduação no caso deste senhor que eu estou apontando aqui ele não tem nenhuma conexão com os demais porque ele entrou no programa em 2014 e eu optei por deixar ele todos os docentes fixados e aí esse gráfico o último ano dele é 2014 hoje este docente já está conectado com muitos dos demais redes na economia como eu falei para vocês uma série de resultados interessantes redes na matriz de insumo e produto dos setores econômicos do Brasil nós fizemos esse trabalho está submetido eu vou passar vou avançar essa parte tem a bolsa de valores que é um outro trabalho que foi publicado em 2019 a respeito de como a bolsa de valores de 20 bolsas de valores em diferentes escalas de tempo 4 dias 14 dias como essas bolsas se conectam a partir de um marco histórico que foi a crise de 2008 então aqui nós podemos ver que existia para essa correlação com este indicador que é um indicador de significância da correlação de longo alcance como era antes da crise a rede e depois da crise então acaba que alguns países se tornam muito mais fortes e evidentes do que eram antes da crise então eles sustentam por exemplo aqui um grupo de bolsa de valores isso aqui é numa escala de 4 dias tá certo essa mesma rede é de cá só que aqui eu tenho três comunidades antes da crise ou seja é como se três comunidades de bolsa tivessem muitos negócios entre si não significa que eles não tenham com outras mas depois da crise acaba que é como se houvesse uma ideia de vamos tentar unificar mas eles passam a trabalhar como duas comunidades depois da crise de 2008 isso para quatro dias aqui eu trago um ranqueamento que eu vou passar porque eu não vou falar com detalhes e aqui vocês podem ver quando nós estamos falando de quatro dias vocês podem ver que tem determinados países que ficam desconectados quando falamos em 14 dias esses países que estavam aqui eles começam a se conectar com outro país 28 dias eles vão se tornando forte e aí vai se formando uma outra comunidade aquela ideia de ilhas e 60 dias você vê que agora eu tenho dois grandes grupos 135 dias eu continuo com os dois grandes grupos mas com uma distribuição melhor entre essas bolsas então nós fizemos esse trabalho esse trabalho é uma forma de estudar bolsas de valores com redes tem outros que foram submetidos e publicados também mas eu selecionei também podemos ver redes na educação aqui é um trabalho opa perdão gente deixa eu só terminar aqui aqui é um foi um trabalho feito usando um modelo o modelo do professor Roberto Monteiro modelo de redes de afinidades tá certo que tem a ver com a ideia de um algoritmo evolutivo e a gente estabelece afinidades e se dois duas entidades na rede tem um número mínimo satisfaz a uma regra sei lá 80% de afinidade então esses dois indivíduos estarão conectados entre si na rede e aí isso aqui foi usado para formar grupos para estudar a distância tá certo foi um trabalho desenvolvido por Teresa Kelly e aqui foi um trabalho um dos mais recentes publicados em 2019 que é um trabalho que analisa emendas de currículos nesse caso o currículo é de um programa de doutorado e analisa essa emenda esse trabalho foi publicado numa revista brasileira então era isso que eu queria comentar com vocês o panorama da teoria e ciência das redes e mais do que simplesmente falar para vocês só falar para vocês eu queria seduzir vocês para que vocês venham a participar do nosso exótico exército de pesquisadores sobre redes com suas ideias mirabolantes e de repente nós possamos descobrir mais coisas então obrigado pela atenção Grilo é Nadi nós é que agradecemos muito muito mesmo foi muito boa a palestra eu sou suspeito para falar além de como eu já disse no início de ter tido o privilégio de ter sido se orientando e hoje também ter o privilégio de fazer parte do grupo de pesquisa mas mesmo já conhecendo muita coisa que você já nos apresentou toda vez que você faz uma apresentação sempre tem alguma novidade diferente e sempre a gente tem algo a aprender em relação aos comentários aqui por enquanto a gente ainda não tem nenhum novo comentário Hernani e aí eu gostaria de fazer uma pergunta se você enxerga um pouco na linha do que Leandro Diniz comentou é rapaz você criou duas pessoas é Marcelo Diniz e Leandro Brito ah é Leandro Brito troquei é mesmo que Leandro ele havia perguntado sobre uma possibilidade de pesquisa que é criar uma rede curiosa para ser construída que é de voluntários pesquisadores empresas e instituições de combate à pandemia eu vou ampliar um pouco a pergunta dele o comentário dele já transformou uma pergunta se você vê possibilidades de que as teorias e ciências das redes podem contribuir nesses tempos de pandemia tanto para entender esse problema que está nos afetando diretamente ou até pesquisas que podem ser feitas relacionadas de forma indireta por exemplo redes econômicas e por aí vai certo eu eu com respeito a isso que você está comentando eu tenho algumas iniciativas está certo no próprio grupo fuxicos e boatos mas eu não vou comentar agora sobre essas iniciativas eu vou falar de outra coisa repare eu estava preparando uma espécie de eu não sei como é filmezinho para disponibilizar no no youtube no facebook no instagram uma coisa bem curtinha e eu chamei este videozinho ainda não terminei vai ser um vídeo animado e ele tem o título assim pandemia e o que que eu tenho a ver com isso e nesse videozinho eu vou apresentando alguns conceitos exatamente nessa linha que você comentou então o que que eu tenho a ver com isso veja se eu observo e se eu estou analisando a rede social eu sei que nós seres humanos temos relações eu vou me permitam usar aqui o real entre aspas relações reais e reais virtuais tá certo ainda que uma coisa não seja antônimo da outra mas eu vou colocar desta forma para poder entendermos quando nós encontramos com um grupo de pessoas por exemplo numa reunião num local presencialmente falando todos estão ali discutindo dando risada isso é o que eu chamo digamos de nossas relações reais e as virtuais é isso que nós estamos fazendo agora nós sabemos temos fé que o outro está aí dialogamos mas é tudo por meio de um sistema que nos permite ainda bem que existe esse sistema tá certo é isso que é o que eu chamo de virtual porque a rigor todas essas relações elas são reais e eu não vou entrar em muito em muitas digamos assim na seara filosófica aí eu deixo para Ziba que é o nosso filósofo mas a questão é a seguinte se nós estabelecemos relações e eu vou ficar mais com as relações que são estabelecidas no âmbito presencial no âmbito onde há algum contato mais próximo possível ainda que não haja o contato físico mas que estejamos bem próximos tá certo que é o caso da pandemia o que que acontece ou que nós toquemos em um objeto que foi tocado por alguém que tava e ali tá o vírus e portanto contraímos o vírus então o que que eu tenho a ver com isso né sobre a pandemia eu tenho a minha a minha percepção a respeito é que bom essa é uma pandemia é uma coisa que não é inédita mas é uma coisa que demorou de vir e quando veio veio com a força que veio então se eu tenho consciência dessas relações e que este é um meio de transmissão e nós temos eu propositadamente e na grande parte não agora por exemplo que eu cocei minha sobrancelha mas na grande parte se vocês ficaram atentos eu fiquei coçando o nariz tocando o nariz no olho é pra mostrar ao longo da palestra que é natural a gente passar a mão no rosto então se eu toquei em algo que tem o vírus e trago essa mão no rosto eu pego isso então eu peguei isso mas aquele vírus não chegou ali e caiu simplesmente ali alguém carregou ele até ali porque essa é a forma de contagem então se eu entendo as redes se eu entendo que uma rede social tem uma estrutura eficiente tá certo pra transportar a informação agora a informação eu me refiro ao vírus e eu consigo primeiro saber que é eficiente e depois mapear algumas entidades que são digamos assim portas por onde esse vírus pode passar e ser transmitido mais facilmente eu posso tomar uma decisão eu posso estabelecer estratégias e tomar decisões pra poder evitar isso alguns governantes no âmbito municipal estadual e federal tentaram fazer isso não estou me referindo especificamente ao topo da cadeia não no caso do federal mas alguns de seus ministros como o que saiu um dos que saíram tentaram fazer isso aqui na cidade de Salvador o atual prefeito também tenta fazer isso quando ele sai com algumas medidas para o fechamento de comércio etc o governo do estado a mesma coisa repare que ontem foi anunciado que em Minas Gerais salvo engano em Belo Horizonte eles já começaram a liberar claro que com algumas alguns cuidados maiores a abertura do comércio porque eles entenderam a partir de alguns indicadores que não necessariamente eu acho que aqueles indicadores tem a ver com redes eles então tiveram uma informação em seu sistema de informação que permitiram essas informações permitiram que essas pessoas decidissem essa abertura então se eu tenho além dessas informações eu tenho também o conhecimento de que a rede pode por ser eficiente ou não ou se tem uma pessoa importante nessa região que é uma pessoa que tem muitas conexões que é o aquele o cara ou uma pessoa que veio do exterior e num momento como esse então se eu conheço redes sem conhecer redes muitas pessoas já usam esse tipo de conceito mas se eu conhecer redes eu posso de uma forma muito mais eficaz partir para o combate por exemplo de uma pandemia como essa imagine o seguinte imagine que eu tenho um número restrito de vacinas não vou falar de vídeo eu estou falando de qualquer outra enfermidade eu tenho um número específico de vacinas e um número reduzido e eu tenho uma pandemia que está se alastrando quem eu vou vacinar quem vai ser o sorteado bom não dá para ser sorteado tá certo então se eu sei quem é aquele ou hub como o pessoal fala em inglês na rede da rede eu vacino essas pessoas porque eu vou barrar o contágio vou segurar isso tá certo dali e depois eu vou tratar casos específicos então a rede quando nós estudamos rede nós conseguimos perceber isso por isso que nós temos tudo a ver com a pandemia uma vez que nós estamos numa estrutura de rede numa rede social de contatos mas também nós estamos nessa rede aqui numa rede virtual ainda que seja real mas numa rede virtual onde nós podemos deixar as bobagens das fake news e passar a trabalhar com informações que façam com que nós mudemos o comportamento e melhoremos a nossa saúde e a saúde coletiva e o bem de todos então eu acho que essa seria a minha opinião a respeito de sua pergunta Muito bom e para a gente encerrar você acha que de que forma você acha não de que forma esse período que a gente está vivendo agora de pandemia tem impactado da produção e nas atividades do nosso grupo o grupo de pesquisa fuxicos e boatos você acha que tem impactado positivamente negativamente ou continua tudo do mesmo jeito rapaz eu não avalio como positivo nem negativo não porque o nosso grupo ele tomou um susto eu estou falando do grupo porque eu me sinto assim não membro de um grupo ou estando coordenando o grupo eu me sinto como amigo de uma mesa de bar porque esse grupo para mim é espetacular por causa disso então imagine que nos foi privada a possibilidade de nos vermos então começamos a pensar surgiram ferramentas analisamos ferramentas e eu acho que eu não me lembro exatamente você pode me dizer Inácio Ziba que está por aí eu acho que 15 dias ou 20 dias depois o grupo retomou retomou os encontros pelo meio virtual mas o grupo continuou a produzir então não foi mais nem menos tá certo eu acho que é um trabalho que Carlos tem tentado levantar é estudar a gestão desse tipo de comportamento de grupos que antes funcionavam presencialmente mas agora esses grupos por conta do confinamento eles estão se adaptando e mudando a forma de estar mas que esses grupos entendem sua importância e não deixam de produzir como uma justificativa para não fazer nada tá certo eu espero que todos os grupos ajam dessa forma em relação a fuxicos e boatos nós só tomamos um susto não paramos e seguimos fazendo nossas atividades nos reunindo toda segunda-feira nos divertindo é uma pena que a gente não tá próximo né que é bom quando a gente faz fofoca é quando quem a gente tá fazendo fofoca tá longe né entendeu porque como eu diria José Roberto que alguns de vocês conhecem fofoca é uma coisa tão ruim tão ruim que quando chega em mim eu passo logo adiante pra não ficar com o negócio fazer fofoca virtualmente rapaz é um negócio assim meio meio chimótico Hernani nós agradecemos muito muito mesmo pela palestra tem comentários aqui chegou agora atualizou acho que tava demorando de atualizar ah sim Inácio foi uma boa palestra ele tinha comentado anteriormente alguém tá comentando aqui o que você acabou de falar em relação a fofoca aí Carolina ah Carol Carol é igreja do curso de matemática se é amigo de mesa de bar eu terei que fazer parte você acabou de falar né de que o grupo entrou no ônibus não vai sentada não viu vai sentada no ônibus vai de pé aí você pensa não vamos embora mas a porta do ônibus tá aberta tem outros comentários aqui o pessoal rindo e eu acho que esse é Leandro Leandro Brito Grilo vou além pós pandemia no setor econômico acadêmico qualidade de vida deve ter sido em relação a as contribuições que é teoria de redes ciência da redes pode dar nesse período de pandemia e Rafaela Souza parabenizando também aqui botões emoticons parece aqui isso parabenizando e tem mais um comentário aqui de professor Einstein Aguiar esse tópico deve ser implementado em todos os cursos de graduação onde se faz ciência pura e ou aplicada pois assim pode-se mitigar os efeitos do andamento das descobertas técnico-científicas muito obrigado eu concordo será que esse professor Einstein Aguiar foi o que eu conheci através de Ziba muito tempo atrás na Uefs eu acredito que sim deve ser professor da acho que ele é o professor da federal de Mato Grosso então é ele mesmo então manda o meu abraço saudoso abraço faz tempo que não nos vemos obrigado por participar muito bom a gente agradece pronto tem mais comentários aqui ele mesmo seu posicionamento está atualizado e nos encanta e é ele mesmo ele se identificou aqui sim somos irmão então abraço professor Einstein Aguiar Carol Inácio todo mundo que participou aqui a audiência Leandro Ziba Jaqueline Claudinei Marcelo Diniz Chico Pedrosa todos que participaram que não comentaram mas também puderam assistir a gente agradece mais uma vez ao professor Hernani pela palestra a gente quer avisar a todos que nós pretendemos fazer toda semana uma atividade neste caso essa semana foi seminários virtuais do programa Carlomano a próxima semana a gente já tem agendado na quinta-feira nesse mesmo horário é o Proza na Rede com a professora Cristiane que vai tratar do tema divulgação científica em tempo de pandemia a gente convida a todos vocês a audiência a visitar o site do Nemoc é www.efs.br barra Nemoc de fato tem o 2 que é qualidade dobrada e redes sociais arroba carloman carlosborges tanto no Instagram quanto no Facebook muito obrigado Hernani brigadão aí mais uma vez boa noite a todos eu que agradeço até a próxima e todos nós temos parte nisso então vamos ficar em casa sei que devemos sair para comprar alimentos para cuidar dos mais velhos ou dos mais novos que dependem de nós mas quanto mais ficarmos em casa mais rápido poderemos sair tá certo então obrigado a todos e um grande abraço tchau valeu tchauzinho tchau